Iniciaremos agora a terceira palestra da manhã, o desafio de financiar a expansão da banda larga. Convidamos o moderador do painel, o conselheiro da Abrint, o senhor Eric Rodrigues. Convidamos também os palestrantes. Senhor Ricardo Rivera, diretor do departamento de TICs do BNDES. Senhor Arthur Coimbra, diretor do departamento de banda larga do MC TIC. Senhor Rodrigo Abdala, assessor do conselheiro Aníbal Diniz da Anatel. Neste momento, eu passo a palavra ao moderador do painel, o senhor Eric Rodrigues. Olá, bom dia a todos. A cadeira é mais confortável do que a do ano passado. Eu acho que o tema também está ficando mais confortável nós tratarmos esse tema. Nós estamos com a visão muito mais ampliada agora, que, na verdade, o desafio de financiar a expansão da banda larga não é um desafio de financiar os provedores. Nós sempre entendemos que era um desafio do país financiar, viabilizar a expansão da banda larga, da conectividade no país. E esse foi o pano de fundo desses anos todos, de expectativas, de que houvessem caminhos. Em muitos casos, nós, provedores, não precisamos de um incentivo do governo. Temos feito toda essa expansão da banda larga que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, principalmente nas cidades menos atrativas, tem sido feito por nós, com nossa capacidade de realização, com nosso fluxo de caixa. Então, por um lado, eu já escutei muitos colegas falarem, nós não podemos esperar o governo, nós não precisamos do governo. Entretanto, o que nos faz, como a Brint, manter essa bandeira levantada e renovar os nossos esforços, é do entendimento que nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo, se faz investimento de infraestrutura de qualidade sem financiamento a longo prazo. Essa sempre foi a nossa motivação e o entendimento de que, se já é feito, já é feita a expansão da banda larga com todas as limitações existentes, o que não poderia ser feito, entregue com um financiamento compatível com o perfil das empresas, que, mais uma vez, se conseguem fazer sem financiamento, imagine a capacidade que elas têm de honrar e de tomar esses recursos. Então, esse é o nosso pano de fundo desse painel. É um painel que já existe em outros anos, mas que vem se renovando, porque nós nos sentimos obrigados a atualizar a classe de como o tema tem avançado. E acho que estamos com... Já faço um agradecimento prévio aqui, porque estamos com as pessoas que têm mergulhado nessas questões. Acho que são as pessoas do setor de banco, como o Ricardo Rivera, que está aqui representando o BNDES. O MCT, que é representado pelo Artur Coimbra, que é uma pessoa que escovou os bits desse tema, desde os bons anos que a gente vem conversando e avançando nisso. E também o Rodrigo Abidala, que, pela Anatel, tem uma proposta, uma visão das necessidades do país. Então, acho que nós juntamos um grupo... Fico muito feliz que essas pessoas que nós convidamos tenham vindo aqui e estejam conosco. Então, sem mais introduções, só para explicar para vocês, vamos começar passando a palavra para o Rodrigo Abidala, que trouxe uma apresentação, vai tentar mostrar para a gente qual a visão da Anatel e de uma proposta até que acho que vai além da Anatel. Por favor, Rodrigo, se você preferir. Bom dia a todos. Acho que está melhor. Bom, é uma grande satisfação poder representar a Anatel aqui nesse evento. É um belíssimo evento, a primeira vez que eu participo. Bastante impressionado aqui com a organização, com a plateia. Agradeço aqui o convite da Brint, na pessoa do Basílio, na pessoa do Elton. Agradeço ao Eric também, que está moderando esse painel. E dizer que concordo integralmente com as palavras do Eric, no sentido de que a expansão da banda larga, a expansão da infraestrutura no país, ela é fruto de um esforço conjunto. Ele precisa ter um esforço conjunto, esforço mútuo entre setor público e setor privado. Com esse esforço conjunto, tenho certeza de que a expansão da infraestrutura no país, ela se dará de forma muito mais acelerada, muito mais efetiva. Onde o setor privado é responsável, como está designado na própria lei, pelas áreas onde existe atratividade econômica, onde existe competitividade. E o setor público é responsável por garantir, assegurar os direitos do cidadão. é levar a internet, levar a conectividade, levar a banda larga para aqueles locais, para aquelas situações, para aqueles locais onde isso não seja possível sem o financiamento público. Então, na verdade, desde a promulgação da LGT, esse é um modelo que estava estruturado, esses dois pilares de complementaridade entre o setor público e o setor privado. Então, nesse sentido é que a Anatel, ela renova esses esforços para que esse modelo possa ser cumprido. Então, tendo em vista o painel que se refere ao desafio de financiar a expansão da banda larga, no âmbito da Anatel, queria expor aqui o que está sendo feito. Em primeiro lugar, não sei se todos tiveram conhecimento, a respeito do plano estrutural de redes de telecomunicações. Esse é um assunto que está sendo tratado na Anatel desde 2017. É uma previsão legal na LGT, no artigo 22, inciso 9, exige que dispõe, que compete ao Conselho Diretor aprovar os planos estruturais das redes de telecomunicações na forma que dispuseram o regimento interno. Então, a Anatel, nesse plano, nesse documento, ela pretende fazer uma coordenação dos esforços da iniciativa privada e do setor público. Pretende colocar num documento síntese quais são as necessidades, qual é o diagnóstico e quais são os desafios do país e quais são os projetos que são necessários para superar esses desafios. Também pretende colocar algumas fontes de financiamento para que esses desafios sejam alcançados. Esse plano estrutural de redes de telecomunicações está sendo feito pela primeira vez na Anatel, nesse ano. É um processo que começou no ano de 2017. A área técnica da Anatel preparou uma primeira versão. Essa versão foi discutida com o Conselho Diretor, foi colocada em consulta pública no ano de 2018. recebemos diversas contribuições. Formalmente, foram 92 contribuições pelo site da Anatel, pela biblioteca, contribuições que foram encaminhadas à nossa área técnica. E também recebemos muitas contribuições informais, em fóruns como esse, em eventos, palestras, acompanhamos entrevistas, acompanhamos especialistas do setor. E todas as contribuições que foram chegando formal e informalmente foram consideradas na elaboração dessa proposta, que, conforme o Conselho Diretor da Anatel, deve ser apreciada na próxima reunião, que vai acontecer no dia 13, na próxima quinta-feira. Então, essa é a previsão de deliberação dessa matéria, onde se faz, então, esse diagnóstico sobre a infraestrutura de banda larga disponível no país hoje, quais são as lacunas, quais são os desafios e quais são os projetos e as fontes de financiamento. Então, em síntese, é isso que esse documento procura fazer, o PERT. E eu organizei aqui os projetos, esses desafios, em três eixos temáticos. Onde o primeiro eixo temático se refere à ampliação das redes de transporte. De acordo com o diagnóstico que foi traçado pela Anatel, existem, mais ou menos, cerca de 1.500 municípios, 1.500 municípios que ainda não dispõem de infraestrutura de transporte adequada. Então, nesse eixo temático, se procura dar uma solução para levar essa fibra ótica nas localidades onde haja disponibilidade técnica e econômica para chegar com fibra ótica, e complementado com o rádio espectro terrestre ou satélite, conforme o caso, de acordo com a demanda de cada local. Então, nesse primeiro eixo, o backbone e o backhaul é extremamente importante, porque nós sabemos que, quando existe essa infraestrutura disponível, o acesso, então, ele pode ser efetivado de maneira completa para chegar para as famílias, para as empresas que utilizam a internet, a banda larga. Então, em primeiro lugar, o primeiro eixo temático é a ampliação das redes de transporte. No segundo eixo temático, que a gente colocou, aqui uma visão do backbone nacional, hoje a gente percebe que tem grandes falhas, principalmente no interior do país, na região norte, região nordeste, no norte de Minas Gerais, são basicamente as áreas onde reúnem mais de 50% dos municípios que ainda não têm backbone, backhaul de fibra ótica. Então, essas seriam as áreas prioritárias para atendimento nesse esforço conjunto entre empresas e o governo. Então, a partir desse diagnóstico, foi colocada como necessidade a expansão do backbone e do backhaul. No segundo eixo temático, está a expansão das redes de acesso. E aí, tanto a rede de acesso móvel, quanto a rede de acesso fixo. Do lado da rede de acesso móvel, existem ainda, sem atendimento, cerca de mil sedes municipais, que não têm o 4G. Então, o 4G tem um compromisso de abrangência para os municípios que tenham, a partir de 30 mil habitantes, mas todos aqueles municípios que têm menos do que 30 mil habitantes, hoje não têm obrigatoriedade de prestação de serviço em 4G nesses municípios. Então, a ideia é que, com esse plano, a gente possa ter um encaminhamento de levar a conectividade em 4G, pelo menos, a todas as sedes municipais do Brasil. Seriam cerca de mil municípios. Em uma segunda etapa, em uma segunda parte desse projeto, é a rede de acesso para os distritos. Os distritos, hoje, cerca de 2 mil distritos que não têm nenhum tipo de acesso, nem 1G, nem 2G, nem 3G, nem 4G, nem nada, nenhum acesso. São cerca de 2 mil distritos que reúnem mais ou menos 4 milhões de pessoas que não têm nenhum acesso. Então, em uma segunda etapa da expansão das redes de acesso, também levar, pelo menos, o 3G para esses distritos onde não tem nenhum tipo de conectividade disponível. mencionando também que, no caso das sedes municipais, a expectativa de atendimento de cerca de 5% da população brasileira, o que daria um benefício para cerca de 10 milhões de pessoas que hoje não têm o 4G ainda. E, por último, foi incluído também, nessa última versão do PERT, que vai ser colocado em deliberação na próxima reunião do Conselho, a questão das áreas rurais e estradas, também, onde não existe ainda obrigatoriedade para as empresas atenderem essas áreas rurais e estradas. Por outro lado, na questão da rede de acesso fixo, existem mais ou menos 2.500 municípios onde a velocidade de acesso, a velocidade de conexão ainda fica abaixo de 5 megabits por segundo. O que a gente sabe é que, na realidade de hoje, da internet, onde tem cada vez mais aplicativos, cada vez mais tráfego, cada vez mais vídeos, então, é uma velocidade média ainda insuficiente para que a gente possa ter um desenvolvimento pleno da internet. Então, nesse segundo eixo temático, na questão do acesso fixo, tem mais ou menos 2.500 municípios que teriam nesse foco de atenção dessa política pública. Eu digo esses valores aproximados porque a gente sabe que o atendimento, o avanço da tecnologia, o avanço da expansão das redes, a implementação de redes acontece de forma diária. Inclusive, nessa última versão do PERT, fica o compromisso da Anatel de fazer uma revisão anual desses números. Então, no momento do diagnóstico, esses eram os números que estavam colocados, mas a gente sabe que, à medida que o tempo vai passando, eles vão avançando, e esse desafio aí, a tendência é que ele fique cada vez menor. Nosso objetivo é de tentar acelerar esse atendimento pleno. E o terceiro eixo temático, também, no PERT, no plano estrutural de redes, seria a implantação de redes públicas essenciais, onde eu trago aqui, como exemplo, a belíssima apresentação que o Grisende fez aqui, antes de mim, um exemplo de rede de pesquisa, onde é uma iniciativa que a Anatel pretende continuar dando apoio. Como já deu apoio no passado, a RNP teve um grande desenvolvimento e se mostrou muito eficaz, não só para atendimento às universidades e centros de pesquisa, mas até mesmo para dinamizar o mercado, com as parcerias que faz com os pequenos, com os provedores regionais, provedores de pequeno porte. Então, redes públicas essenciais também estão consideradas no âmbito do projeto, redes para saúde, segurança, defesa, educação. No caso da defesa, a gente pode citar, por exemplo, o programa Amazônia Conectada, que também teve um importante papel para demonstrar a viabilidade da conectividade na região norte. Então, essas redes públicas essenciais também seriam objeto de atenção por parte desse plano de redes. Bom, e aí quais seriam as fontes de financiamento que a Anatel identificou? Bom, em primeiro lugar, aparece a questão do saldo das concessões. Assim que o PLC 79 tiver concluído a sua tramitação no Congresso e tiver sido sancionado pelo Presidente da República, então, esse saldo das concessões poderiam ser possíveis fontes de financiamento para investir nesses três eixos temáticos que eu acabei de citar. A outra possibilidade é o saldo da troca dos PSTs, os postos de serviços de telecomunicações, que foram uma tratativa anterior da Anatel junto às concessionárias de telefonia fixa. Esse aí também existe um valor que precisa ser considerado para fazer investimento público e que poderia atender a uma parte daqueles projetos. A Anatel também tem ido na direção de, em vez de simplesmente aplicar sanções, aplicar multas para as prestadoras que eventualmente descumpriram uma obrigação, a gente entende que é mais eficaz que essas multas, em vez de serem cobradas na forma pecuniária, elas passem a ser aplicadas na forma de obrigações de fazer. Então, se houve um descumprimento, se foi constatado aquele descumprimento depois do processo administrativo, o ideal é que haja uma compensação à sociedade, haja uma compensação à população por meio de alguma obrigação, de algum compromisso que a empresa assuma para compensar aquele descumprimento que ela teve anteriormente. Então, é um outro caminho que a Anatel pretende utilizar, cada vez de forma mais acelerada, para que não só desonere as empresas dessas multas pecuniárias, como também acelere o atendimento à população. Também nesse sentido, estão os termos de ajustamento de conduta, de uma forma mais agregada, uma forma mais completa, seria esse termo de ajustamento de conduta, que já tem alguns ainda em negociação dentro da Anatel. A quinta possibilidade seriam as autorizações de radiofrequência, em cada edital de radiofrequência, a Anatel também, há 10 anos, vem colocando obrigações de cobertura, obrigações para que as prestadoras que utilizam esse espectro de radiofrequência venham a eliminar aquelas lacunas, venham a reduzir aquelas lacunas de atendimento, aumentando a cobertura, levando as cidades mais distantes dos grandes centros. E, enfim, a questão do Fust, que a gente também teve uma grande preocupação de não deixar o Fust abandonado, a gente sabe que é a grande fonte do setor, arrecada cerca de um bilhão de reais por ano, então, ela é uma fonte contínua, perene, que o setor coloca à disposição, e isso precisa retornar para o setor. Então, a Anatel também não acredita que esses recursos poderiam ser bastante úteis na viabilização daqueles três projetos. Aí entra uma grande questão, porque o Fust, na configuração de hoje, ele tem uma série de amarras regulatórias, amarras legais, que não permitem que utilizem esse recurso para efeito de aplicação na banda larga. E a gente sabe também que tem uma série de outras situações que dificultam a utilização do Fust. Então, nesse sentido, o Conselho Diretor da Anatel também já deliberou, já encaminhou uma proposta de revisão da lei do Fust, para que isso pudesse ser efetivamente aplicado no setor. Foi uma proposta que a gente procurou fazer de uma forma bastante abrangente. Em primeiro lugar, foi feita uma pesquisa em todos os projetos de lei que estavam em tramitação à época. Então, nós reunimos 61 projetos de lei que estavam em tramitação na Câmara, 19 projetos de lei que estavam em tramitação no Senado. Procuramos organizar esses projetos de lei em uma única proposição. Cada um desses projetos procurava dar uma resposta a um aspecto da dificuldade que existe na lei. E a gente procurou sintetizar e organizar isso, que tivesse uma solução única, que fosse abrangente, onde, em primeiro lugar, os objetivos dessa proposta de revisão seja ampliar o escopo do investimento do Fust para poder possibilitar o investimento em banda larga. Não é viável que se mantenha a utilização do Fust simplesmente para telefonia fixa, porque a gente chegou nesse momento em que, ainda bem que os recursos não foram utilizados, porque, se tivessem sido utilizados, teriam sido colocados em uma tecnologia obsoleta. Então, olhando daqui para frente, viabilizar esses recursos para a colocação em prol da banda larga. Um segundo objetivo é oferecer maior participação social e transparência, por meio da constituição de um conselho gestor, onde existem integrantes do governo, integrantes das prestadoras, integrantes da sociedade civil, e que, com essa organização, com esse conselho, possa-se fazer, então, um direcionamento melhor dos recursos públicos, também conferindo mais transparência nas decisões e na aplicação dos recursos. E, por fim, o último objetivo também dessa revisão da lei do Fust é de simplificar e acelerar os processos de investimento, porque é muito... a forma como se coloca hoje a aplicação do Fust é muito complexa. Tem que passar por várias instâncias, tem toda uma metodologia que foi desenvolvida pelo TCU, que, na prática, se mostrou impossível de ser atendida. Então, com essa proposta de revisão da lei do Fust, esses processos seriam simplificados, inclusive permitindo que a própria prestadora, de qualquer porte, possa pegar parte do recurso que seria recolhido ao Fust, e, em vez de recolher, ela faz o investimento por si mesma, comprova a efetivação do projeto de acordo com os projetos aprovados pelo conselho gestor, e aí a gente tem a sociedade atendida por meio da execução direta. Outra parte vai ser recolhida para o Fust para que possa estruturar os projetos maiores, os projetos de backbone, os projetos que exigem uma demanda maior de recursos, e a gente entende que com essa simplificação de processo e com essa desburocratização da aplicação dos recursos por parte das próprias prestadoras, isso tudo vai ajudar a acelerar o atendimento da população e o objetivo de expandir a banda larga e levar conectividade a toda a população. Bom, era essa a exposição que eu tinha para fazer, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para participar dos debates em seguida. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu gostaria só de fazer um registro que a Brint tem acompanhado essa proposta de utilização dos... Vamos dizer assim, a proposta que concilie todas as frentes e possibilidades existentes. Essa é uma das propostas que a gente vê com simpatia, porque ela, de fato, tenta uniformizar ou, pelo menos, unificar as frentes existentes e essa enormidade de propostas de projetos de lei para a utilização dos recursos do FUSTE. E, ao mesmo tempo, nós estamos atentos que seja para que nós, como classe, estejamos devidamente representados nos conselhos a serem formados e, também, que, na hora que esses recursos de banda larga... Tem duas coisas importantes que a gente tem falado para os desenvolvedores desses conceitos. Primeira, é que, quando o recurso público for voltado de onde quer que ele venha para a expansão da banda larga, que ele seja onde realmente precisa, porque a gente sabe que há uma carência de informação e se corre o risco de estar implantando onde já existe, onde, inclusive, já tem um provedor operando lá e que já fez um investimento com recurso próprio. E o segundo aspecto é que, mesmo que haja uma contratação... que essa contratação de infraestrutura seja no formato que nós consigamos participar desse processo. Então, eu quis fazer esse registro agora para a gente não perder a sua apresentação, mas a gente vai ter chance de debater em sequência. Eu, antes de pedir para o Ricardo Rivera começar a apresentação dele, quero dizer, já quero começar com o registro que o BNDES tomou para si esse desafio. Não foi no tempo que a gente estava ansioso, nem a própria equipe, no tempo que a gente gostaria, que o BNDES gostaria, que a gente estava ansioso que fosse, mas já registro aqui que, da nossa visão, o BNDES fez um trabalho de mergulhar para conhecer o setor e conhecer como um todo e trazer uma proposta que é um começo, mas que é abrangente, que atende, que dá um pontapé inicial, que as coisas começam a acontecer de fato. Então, já faço esse registro e peço para você assumir agora. Bom dia. Obrigado, Eric. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Eric. que é sempre um prazer vir aqui e ser provocado pelo setor. Se o agradecimento vem e a gente fez esse mergulho, é porque o setor realmente, o banco enxerga no setor um meio de entregar desenvolvimento para a sociedade. O setor já vem fazendo, acho que o banco, da forma mais humilde possível, vem buscando acelerar esse processo e meios para se buscar financiar os provedores, entendendo que a questão do financiamento realmente talvez seja o ingrediente mais importante nesse equacionamento para a gente levar a banda larga nos lugares mais afastados, onde a gente mais precisa desse insumo que é a base para a sociedade moderna. Minha apresentação, em algum momento, vai aparecer. Enquanto isso, vamos improvisando aqui. Bom, eu sou... Desculpa, já veio. Bom, só como apresentação, hoje eu sou responsável pelo financiamento direto. O banco tem vários instrumentos, tem instrumentos de financiamento indireto, financiamento direto, participação acionária. Eu cuido do departamento responsável pelo financiamento das indústrias de TI, telecom e economia criativa. e a gente tem como missão na nossa atuação para o país, basicamente, se a gente for olhar de baixo para cima, o primeiro foco do banco é gerar, nessa área, gerar emprego de futuro, na área de TI, na área de economia criativa, e entregar valor para a sociedade. A banda larga é a base para a gente buscar aumento de produtividade e ganhar valor para a nossa sociedade. Mas, de que forma a gente atua? A gente atua nesses segmentos, que, basicamente, são segmentos de criar conteúdo, de TI, criar conteúdo de games, de produção audiovisual, por que não? E entregá-los via banda larga, via sala de cinema. Essas indústrias todas estão convergindo. É importante que a gente olhe elas como um todo na nossa atuação. Ponto de partida, ninguém discute mais o valor da banda larga. A gente tem um dado superinteressante daquela consultoria Boston Consulting Group, que faz uma pesquisa anual para testar a essencialidade do bem. E, esse ano, o resultado foi que cerca de 20 pessoas trocariam ou banho ou sexo por ter banda larga. Então, o número só vai aumentando. Está o grau da essencialidade que esse bem tem para as pessoas cada vez mais. claro, o nosso foco é reduzir a disparidade, é avançar nas regiões norte e nordeste, nos vazios também, nas regiões sul e sudeste, e também avançar na modernização da rede. Não só a questão da redução da desigualdade social, mas ter uma rede rápida e compatível com 5G, com fibra, para que a gente consiga desenvolver os serviços do futuro, os empregos do futuro, é fundamental para o desenvolvimento do país. E os provedores se colocam como um público especial para o banco, nesse contexto, por estarem atuando nessas regiões, por complementarem as ofertas de grandes operadoras, também, em grandes centros, por serem cada vez mais responsáveis pela taxa de investimento do setor e pelo aumento da concorrência que eles proporcionam aonde chegam. O que a gente tem aprofundado nos estudos e uma recente estimativa que fizemos é que os provedores eles alcançaram cerca de 1,6 bi dos investimentos realizados em 2018 dentro do setor. Isso, se a gente projetar isso para 2019 a 2022, como os provedores estão muito focados na área de banda larga fixa, a gente está falando, provavelmente, de mais de 6% da taxa de investimento do setor como um todo. Isso, por si só, já seria um item relevante de tamanho a intensividade de capital desse segmento. O que o banco vem fazendo, o que ele fez até hoje? O banco tem instrumentos, como eu disse, diretos e indiretos. A atuação do banco já é, hoje, muito pulverizada, muito por conta dos instrumentos indiretos que a gente tem. Eu acredito que boa parte aqui do público conhece o cartão BNDES, conhece o Finame. São os instrumentos pelos quais a gente financia aquisição de fibra ótica, de equipamentos, de telecomunicações, a base dos investimentos. Então, mais de 1.900 clientes. As estatísticas variam de 5 a 10 mil provedores, mas a gente está com um percentual bastante elevado de penetração. Mais de 1.100 municípios do país já com os provedores estão nessas sedes. E um valor de 500 milhões apoiados até hoje. Esse valor, a gente entende que é baixo. Ou seja, a gente está muito pulverizado, financiando em muitos municípios, em muitos provedores, só que ainda com valor muito baixo aquém do que a gente poderia fazer. Isso, a gente parte muito do diagnóstico. O banco BNDES é um banco centralizado, ele não tem agências, ele não consegue estar lá na última milha com provedores de menor porte. A gente entende que desenvolvendo produtos e incentivo para que os agentes financeiros, Banco do Brasil, Caixa, agências de fomento local, tenham um funding barato e a gente ajude a equacionar a questão da garantia com eles de maneira mais enfática. Esse volume, para os provedores menores, a gente vai conseguir alcançar um salto importante e a matéria do FUSC é muito importante nesse contexto. E também já temos financiamentos diretos aprovados, até então, 80 milhões em créditos de planos de expansão de provedores. Mas qual é a dificuldade do banco avançar nessa agenda? Qual é a dificuldade e o desafio? Por que a gente se debruça, gasta tempo e, às vezes, não anda tão rápido quanto a gente gostaria? Naturalmente, o nível de informalidade ainda é uma questão importante dentro dos provedores. Garantia é um tema essencial, é muito difícil para bancos pegarem as redes instaladas de infraestrutura e usar isso como uma garantia, como colateral para o investimento. Então, tem que pensar outras formas de garantia. Porte e governança empresarial. Para se ter um investimento de longo prazo, é preciso saber se aquele provedor vai estar vivo no longo prazo, se ele vai conseguir honrar com o crédito. O banco trabalha com recursos públicos, tem que estar preocupado com isso sempre, necessariamente. A questão regulatória tributária também é uma questão que bate na questão da informalidade, naturalmente. A infraestrutura e o próprio movimento de consolidação setorial é algo que tem que ser observado, porque isso muda a dinâmica de competitividade e muda a dinâmica de capacidade de pagamento dos provedores. Mas qual é a nossa missão dentro dessa história? Basicamente, é prover um crédito que gere uma indução de melhoria de governança e de gestão dos provedores, provocando uma inclusão digital e aí com um elemento novo que a gente está trazendo, que é o adensamento tecnológico a partir do momento que a gente começa a operar com linhas do Funtel, que é um fundo voltado para a inovação tecnológica. Então, a gente está com a atuação de financiamento dos provedores. Com o Funtel, a gente está juntando dois objetivos, que é levar a banda larga onde não tem, com tecnologia desenvolvida no país. Bom, o que a gente fez no último ano fruto desse esforço? Primeiro, a boa notícia, a gente conseguiu abaixar o limite mínimo de acesso ao banco de 20 milhões para um crédito direto, para o provedor pegar um crédito direto com o BNDES, até 2018, o limite mínimo era de 20 milhões. A gente conseguiu baixar para um milhão já, para esse financiamento direto. claramente, financiar um projeto de um milhão para o BNDES é um financiamento que praticamente não se paga. O banco está fazendo isso, olhando principalmente o impacto que isso tem na sociedade brasileira. O fomento direto ativo, a gente participou de várias feiras, está conhecendo em muito mais profundidade os provedores regionais, a gente já está em conversas com 50 provedores e 15 estão em fase final de análise de crédito. A redução do custo, a linha do Funtel é uma linha bastante agressiva, o custo é bem baixo, é um custo baseado em TR, TR hoje é zero, a taxa ao ano da aplicação do recurso. Então, o provedor pode pegar até 7% ao ano com essa linha de financiamento, é claro que ela está limitada à aquisição de equipamentos com tecnologia nacional e à fibra com tecnologia nacional, por ser uma política de fomento à inovação tecnológica. E também, a gente batalhou bastante no fomento aos parceiros de crédito. aqui, a gente não teve tanto sucesso. Tanto os produtos indiretos do banco, acho que muitos já devem estar sentindo, tanto cartão BNDES, Finame, a gente vem vendo os bancos diminuindo o limite de crédito para os tomadores finais, isso tem sido um problema que a gente tem que buscar outras linhas de financiamento para estimular que esse crédito volte a circular. e o Fundo Garantidor também. O banco já tem, participa junto com outras sete instituições financeiras do FGI, que é o Fundo Garantidor para Investimento, que pode garantir até 3 milhões de reais por crédito, 80% desses 3 milhões de reais. Só que os agentes financeiros que estão lá na ponta precisam rodar esse Fundo Garantidor e a gente viu um certo refluxo no uso desse Fundo Garantidor, que já não era nos níveis que a gente gostaria que tivesse, fruto novamente da aversão ao risco que está se tendo na ponta e a gente tem que buscar os caminhos para superar esse desafio. Mas, enfim, o que a gente, na prática, fez? Então, o produto que a gente tinha que é o Finem Telecom, que é a parte de cima, ele foi, o piso dele saiu de 20 milhões para 10 milhões, a gente fez essa alteração interna dentro do BNDES, criou o produto BNDES Direto 10, que eu vou contar nos próximos slides, captou o recurso do Funtel para operar com provedores, com recurso de taxa mais baixa, e vai rodar esse Fundo Garantidor de investimentos de maneira direta, agora, não só usando com os agentes financeiros, mas para as operações do banco. E, de novo, é importante ter clareza, quando a gente fala de provedores com faturamento abaixo de 4 milhões, 4, 5 milhões, dificilmente vai conseguir ter acesso a essas linhas diretas. Não tem como o banco atender 5 mil clientes na sede do BNDES, ele tem que lançar a mão das suas parcerias na ponta. E aí, o produto, cartão BNDES, Finame, FGI, eles continuam válidos aí e a gente busca sempre aprimorá-los. A gente mudou, o banco mudou a forma de dar crédito, hoje em dia, são duas etapas, basicamente, o cliente, ele entra, faz uma análise cadastral, financeira, e do ponto de vista jurídico, e se dá um limite de crédito, que é esse processo de habilitação da empresa que está aí no número 2. A gente habilita e diz, ó, provedor, você tem acesso a 6 milhões de crédito, ou a 15 milhões de crédito no BNDES, dados as suas condições de cadastro e de risco. E aí, sim, a empresa pleiteia um produto financeiro que ela acha que mais se adequa à realidade dela, que poderia ser, no caso dos provedores, o BNDES Direto 10, com ou sem o uso do fundo garantidor, o BNDES Finem Telecom, o BNDES Funtel. E aí, então, a gente faz uma análise do projeto, de onde vai se aplicar aquele recurso, e aí parte para a etapa de contratação, liberação de recursos e acompanhamento. A gente, com o BNDES 10, a gente fez uma profunda revisão de processos do banco. O crédito típico do BNDES demorava nove meses para sair, porque a gente tratava o financiamento de uma siderurgia tal como a gente trata o financiamento de uma pequena empresa de software. Então, o BNDES Direto 10, ele veio muito nesse sentido de revisar essa forma de conceder crédito, revisando a alçada, reduzindo o processo, documentação, etc. Vamos aqui ao BNDES Direto 10, acho que a grande novidade do dia, foi lançado no mês passado pelo presidente Levi, é uma decisão do banco em focar em áreas de alta complexidade tecnológica, não são todos os segmentos da economia que têm acesso ao BNDES Direto 10, só aqueles que geram, são portadores da economia do futuro, que geram inovação, que são intensivos em inovação, são esses segmentos nos quais a gente vai focar e trabalhar diretamente com redução desse piso de 10 para 1 milhão. Quem tem acesso só a micro e pequenas empresas, não é um produto para grandes empresas, o que precisa ter para ter acesso? É um cadastro bom, de novo, condição jurídica dos sócios, dos tomadores, tem que estar ok, regular, e é uma classificação de risco adequada que vai com base nos números do provedor. E alguns indicadores quantitativos e qualitativos, por exemplo, concentração de carteira, para provedor não se aplica porque naturalmente são muitos clientes dos provedores, mas algumas empresas de TI, por exemplo, tem só um cliente, isso sempre mostra um risco de crédito muito mais alto. Enfim, tem um conjunto de indicadores na entrada que vão parametrizar e tornar mais rápida essa análise do pleito do provedor. E por quê? Quer dizer, quais são os benefícios dessa linha? Primeiro, é a flexibilização de garantia. Ao usar o FGI, o fundo garantidor, como uma fonte possível de garantia para esse financiamento direto, a gente já está avançando muito e permitindo que muitos provedores passam a ter essa condição de garantia viável. A gente não dispensa a garantia pessoal, naturalmente, o sócio tomador tem que estar no risco junto com o banco, agora as garantias reais podem ser flexibilizadas ou com a FGI ou com um recebível ou com a fiança bancária ou até dependendo do nível de qualidade daquele provedor pode vir até até a dispensa da garantia real. E a redução de prazo de análise, de novo, se a gente analisava em nove meses, a gente está com o alvo de avaliar hoje, após o lançamento, um pedido de financiamento em até três meses, se tem a resposta do crédito. O que a gente financia? A aquisição de máquinas, equipamentos, pessoal, treinamento, obra civil, o número de itens financiáveis são grandes, a gente não financiou equipamento importado, dentro dessa linha isso é importante ressaltar, participação de até 100% do volume financiado, isso também é outro item que a gente entendeu que era bem importante para os provedores e outros públicos, um prazo esticado de sete anos, com dois de carência, tempo suficiente para recuperar investimento no setor, e com dois custos, como eu disse, tem um custo normal que é baseado em TLP, mais 1.3, que é a remuneração do banco, mais o risco do cliente que varia de cliente para cliente. Ou o custo do Funtel, que a gente está falando de TR mais 7, como eu comentei hoje, TR é zero, então, no pior das hipóteses, no cliente mais arriscado, mais frágil, vamos dizer assim, a gente estaria operando com 7% ao ano se satisfeita nas condições outras de crédito. E como? O que é importante para se ter acesso a essa linha, além da questão do cadastro e financeiro? As informações têm que estar atualizadas na Anatel, a gente vem trabalhando muito forte em parceria com a Anatel em vários aspectos, tanto com a Anatel quanto com a MCTIC, essas informações têm que estar atualizadas, o projeto de rede na concessionária pela questão da infraestrutura física tem que estar aprovado, a gente tem que ter uma sinalização de que a rede está em situação regular junto à concessionária de energia, e a gente faz, aí é outro grande benefício do produto, que ele dispensa na entrada uma demonstração financeira auditada, o cliente pode entrar com a demonstração financeira ainda não auditada, com o contador, mas ele só obtém 30% do crédito, para obter o restante ele tem que fazer uma revisão limitada ou auditoria do balanço, a gente não abre mão de usar o banco como instrumento de formalização e indução à melhoria de governança das empresas. E também, quando a gente for flexibilizar as garantias, vai haver um controle de dividendos, um controle do recurso que sai dessa companhia, para que a gente garanta que o sócio está investindo, está se arriscando junto com o banco naquele empreendimento. Bom, aqui, passando muito rápido, o tempo já esgotou, a gente está em parceria com a Anatel, uma parceria técnica e com o MCTIC, para buscar uma alternativa de uso para o FUSTE, essa agenda é absolutamente transformadora para a gente chegar na base da pirâmide com maior intensidade. Estão buscando outros instrumentos também, fundos de participação, fundos de crédito, para também irrigar com crédito os provedores, e também compartilhamento de risco junto aos agentes financeiros, para que eles voltem a operar junto a públicos, esses públicos diversos. Aqui eu passo muito rápido, é a proposta do FUSTE, já apresentada pelo assessor Abdala, colega Abdala, enfim, a gente está saindo do escopo de telefone fixa para a banda larga, a governança, ela passa a ser plural, como representante de todos os elos do setor e da sociedade, e modalidade, aí a grande diferença, por que a gente acredita agora numa proposta do FUSTE, dado que já existem 80 propostas ou mais circulando no Congresso? A gente está colocando na mesa a possibilidade de usar o FUSTE como reembolsável e usar o FUSTE como garantidor. O que isso traz de mudança? É isso, tanto na modalidade reembolsável quanto na garantidora, o impacto fiscal no superávit fiscal do país, ele é reduzido ou praticamente nulo, dependendo da aplicação. Isso, no quadro fiscal que o Brasil está hoje, é um elemento fundamental para se ter essa passagem dentro do governo, que está naturalmente muito preocupado com a situação fiscal do Brasil, dificilmente consegue abrir mão dos recursos que vêm sendo contingenciados dos fundos setoriais. Então, a gente fez uma rápida conta e a nossa tese é de que, usando como recurso reembolsável, esse investimento se paga em menos de cinco anos do ponto de vista do governo, do ponto de vista de quem está preocupado em arrecadar tributos. Por quê? Como o setor é intensivo em tributos e para cada real liberado para crédito, para investimento, aí está aí os 3,8 bi, significam em valor presente o investimento anual de 5 bilhões de reais. Trazido a valor presente, 3,8 bi, isso vai gerar investimentos da ordem de 12,6 bi, faturamentos, desculpe, da ordem de 12,6 bi, e isso volta pelo faturamento de 12 bi, essa carga de arrecadação de tributos de 1,4 bi positivo, variando aí de acordo com a ente federativa. está o que cortar aqui para a gente ir para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu fico feliz em ver que a concretização de uma série de discussões e um avanço real. Faz muito tempo que eu estou com essa bandeira aí do financiamento dos provedores, que no primeiro momento ia ser para o fundo garantidor e vem avançando. eu faço, chamo a atenção de vocês, de tudo que a gente já viu, de outras alternativas, inclusive apresentadas aqui, isso é um avanço real. O programa foi lançado há poucos dias. Então, nós estamos falando de flexibilização das garantias, que sempre foi o maior problema, quer dizer, um outro olhar para a questão das garantias, não o olhar seco do banco, cadê as garantias reais, que era a maior reclamação que nós tínhamos. Nós estamos falando sobre um, sobre prazo, carência, uma série de avanços e a nossa grande dificuldade antigamente era o recurso BNDES existia, o BNDES dizia, olha, o recurso está disponível e o banco na ponta na hora de operar tinha uma outra postura. Agora o BNDES está dizendo, você vai operar direto comigo, nós vamos tirar o banco que está sendo obstáculo. então, é uma mudança significativa para quem não está familiarizado com o assunto, pode parecer, e é um pouco mais da mesma coisa, não é, é diferente. Aprofundem o estudo aí no BNDES 10, eu acho que é uma grande oportunidade e o BNDES está fazendo uma coisa realmente diferente e claro que nós temos o dever de casa, nós temos o nosso dever de casa muito a ser feito e não tem milagre, está certo? mas eu fico feliz e a gente está trazendo aqui uma coisa concreta que foi construída realmente pensando para funcionar. E segundo, o que eu queria dizer é que o BNDES, nós sempre tivemos, sempre estamos à mesa com o BNDES e dizíamos o BNDES para todo mundo, para todo o setor é mais fácil começar pelas empresas maiores e naturalmente há um movimento, quando a empresa maior faz as outras vão correndo atrás e se habilitando para fazerem também, mas nós como a Brintes sempre dissemos é importante para nós, é importante para a classe que sejam dadas as oportunidades que esse acesso a esse crédito através desse projeto esteja acessível para diversos tamanhos de empresa. Não tem milagre como o Ricardo colocou muito bem que tem um nível ali de faturamento que vai ter que ser usuário do cartão BNDES que a gente já usa sempre que possível a gente usa intensamente mas é uma proposta que o BNDES traz de atender já uma camada maior de empresas do setor então eu também fico feliz que isso tenha sido conseguido tenha sido colocado na proposta e que está concretizada. Bom, eu gostaria muito de ouvir agora o Arthur Coimbra chefe do departamento do Manda Larga do MCTIC e que tem também uma história longa aí e que está provocada a pensar um pouco que outras alternativas nós temos nós o provocamos com esse tema. Bom dia eu vou falar daqui porque eu não tenho nenhum slideshow para passar mas quero começar endossando isso que o Eric falou e elogiando o trabalho que o Rivera e sua equipe tem feito lá no BNDES porque de fato é um painel sobre financiamento na Brinde eu já participei de alguns e é o primeiro painel que fala está aqui a solução a solução já existe o BNDES já traçou a solução um dos pleitos históricos do setor que era ter acesso ao financiamento direto com o BNDES porque via gente financeiro não era possível isso está feito tem funding a taxa é baixa porque é TLP com alguns agregados poucos e tem garantia quer dizer o BNDES está operando com o próprio FGI para dar garantia o que reduz muito a necessidade de garantia real do provedor apresentar o FGI pode cobrir até 80% do valor financiado para financiamento de até 3 milhões de reais então é um é um desenho que está funcionando é claro que está funcionando esse ano está entrando claro que tem muito é um aprendizado grande do próprio BNDES e tem um aprendizado grande por parte dos provedores e a gente conta muito com 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 o trabalho dos provedores para se organizarem quando quiserem tomar dinheiro emprestado mostrar que esse esforço todo valeu a pena de desenhar um produto que atende aos interesses do segmento e também o trabalho que o Rodrigo apresentou o Rodrigo apresentou um trabalho importantíssimo e de fôlego de redesenhar o fundo de universalização do serviço de telecomunicações e aí reforçando o que o Carlos falou você tem uma chance real de uso do FUS porque você vai trabalhar com reembolsável então se a gente fala que algum tempo atrás o problema o grande problema do setor era garantia e a gente tem o FGI do BNDES entrando e hoje continua sendo um grande problema garantia só que funding também dinheiro existência de dinheiro para prestar começou a ser um probleminha que antes não era toda a versão a risco a dificuldade fiscal pela qual o país está passando tem tornado o dinheiro mais escasso por isso que é importante a gente trabalhar com o FUS com o reembolsável porque é uma fonte enorme de recursos para os quais não haveria nenhum impedimento do tesouro nacional para que esse dinheiro fosse usado porque ele é reembolsável e não afeta o superávit primário bom temos então uma solução de curto prazo imediato de prazo imediato uma solução de médio longo prazo porque o FUS PL precisa passar pelo congresso a gente não sabe que caminho isso vai levar mas tem também uma solução de médio prazo que eu vou falar aqui que é o fundo garantidor de infraestrutura que é um fundo que já existe nós já acertamos com o Ministério da Economia para ele ser usado também para telecomunicações virou o governo alguns meses atrás e o novo ministério já topou usar esse fundo também para garantir operações de telecomunicações é uma questão agora de soltar um decreto permitindo isso e aportar um dinheiro no fundo que não representa também dificuldade fiscal porque é uma inversão financeira não haveria nenhum grande óbvio seu aporte desse recurso agora com essa questão do financiamento mais ou menos encaminhada eu queria destacar o seguinte a gente tem aqui no Brasil uma equipe essa semana uma equipe da OCDE Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico é uma organização internacional na qual o Brasil está querendo fazer parte e eles estão fazendo um levantamento do setor de telecomunicações no Brasil estão entrevistando várias associações órgãos de governo para entender os problemas entender os pontos positivos conversaram com a Brint ontem estão conversando com uma série de pessoas e uma das coisas que eles já constataram é o FUS quer dizer o Brasil tem um levantamento que foi feito no mundo inteiro em que cerca de 69 países que tem fundos de universalização de telecomunicações 35% deles desses países não usam os seus fundos o Brasil é um deles e é o único país grande que não usa o seu fundo esse problema geralmente acontece em países menores então uma coisa que a OCDE deve recomendar para o Brasil é dar um jeito de usar o seu FUS ou acabar com o FUS ou uma coisa ou outra e outra coisa que o Rodrigo também apontou um caminho muito interessante é a existência de dados a OCDE está encontrando um monte de a gente tem bastante dados sobre o setor de telecomunicações mas muitos desses dados são falhos e não tem como a gente financiar a expansão da banda larga e colocar dinheiro público na expansão da banda larga sem saber o que fazer eu vou colocar dinheiro para fazer que rede aonde porque eu não sei se tem rede lá ou não tem e aí o PERT que a Anatel está fazendo e o Rodrigo apresentou ele avança muito na parte de backbone e backhaul que era um problema de falta de dados então onde temos fibra ótica no backbone no backhaul e onde não temos o PERT dá um diagnóstico bastante preciso não perfeito claro mas muito preciso suficiente os dados que o Brasil tem de redes móveis são excelentes de cobertura de 3G 4G assim por diante mas os dados de acesso de rede fixa são péssimos os dados que o Brasil tem de cobertura de fibra ótica ou de outras tecnologias no acesso são muito ruins são insuficientes para a gente fazer qualquer política de expansão de rede de acesso fixa quando a gente compara com países por exemplo como os Estados Unidos que tem um broadband map que por setor censitário e a gente está falando de setor censitário um conjunto de 100 a 300 domicílios ele vai te dizer quais são os provedores que prestam serviço ali quais são as velocidades máximas que eles estão entregando os Estados Unidos tem isso quando a gente olha para o Reino Unido que tem por endereço por cada endereço ele sabe qual provedor oferece conexão ali conectividade oferece serviço e no Brasil o que a gente tem é só um dado agregado por município com o número de acessos ativados e não de cobertura a gente não tem informação de cobertura mas tem apenas o dado de acesso ativado isso é complicado para a gente fazer política pública é um ponto certamente o CDE vai recomendar que seja aprimorado no Brasil e acho que os provedores tem um papel importante que já foi ressaltado pelo próprio Eric nisso aí bom dado que o nosso FUST ainda é um problema que a gente não tem esse instrumento de uso de dinheiro público para fazer rede o caminho está sendo a gente buscar alternativas e eu vou falar de duas alternativas aqui já caminhando para o fim da minha fala uma que até o Grisende levantou na fala dele no painel anterior são dois projetos um projeto é o projeto nordeste projeto nordeste conectado a união vai nas próximas semanas próximas uma ou duas semanas a gente vai aportar cerca de 81 milhões de reais na RNP para que a RNP faça uma rede de backbone e backhaul de fibra no nordeste mais ou menos naquela linha que o Grisende já apresentou cobrindo 41 cidades polo do nordeste e a RNP vocês sabem ela não é uma prestadora de serviços de telecomunicações ela não vende ela não vende capacidade ela não compete com ninguém ela implanta um investidor para uso próprio e troca faz trocas com provedores faz swaps então ela te dá um trecho de rede por exemplo entre duas grandes cidades em troca de um trecho que você tem atendendo uma cidade do interior então é isso que a RNP vai fazer e sempre em parcerias com provedores regionais então esses 81 milhões de reais para o nordeste e o outro projeto é o que a gente chama de PASC projeto Amazônia integrada sustentável que tem um apoio muito forte do Senado Federal do presidente do Senado senador Davi Alcolumbre e a gente já tem para começar esse projeto a gente já tem cerca de 31 milhões de reais esse projeto é de cobrir as principais as principais cidades e comunidades da Amazônia e sobretudo por meio de cabos subsluviais o primeiro trecho será entre Belém Macapá e Santarém pelo Rio e sempre via RNP a gente deposita o dinheiro no RNP e a RNP faz o projeto nesse esquema então esse trecho vai custar cerca de 31 milhões de reais esse dinheiro já existe deve ser esse projeto deve começar mais no segundo semestre o Nordeste deve começar primeiro e a partir daí com esse trecho implantado há trocas com provedores para atender comunidades atendimento de escolas coisas locais então é importante os provedores da região norte estarem sempre atentos a esse projeto o projeto como um todo é da ordem de 300 milhões de reais aí você atenderia não apenas até Santarém mas você estenderia esse cabo até Tabatinga São Gabriela Cachoeira poderia descer para Rio Branco no Acre e subir para Boa Vista sempre atendendo as comunidades ribeirinhas as cidades e tudo mais os municípios então do ponto de vista fiscal o FUST ele é uma porta de saída do dinheiro mas em alguma medida é um falso problema porque o dinheiro está saindo por outros caminhos a gente está fazendo esse projeto com o RNP não é um instrumento ideal mas na prática isso significa que a União está dedicando recursos para telecomunicações então esses dois projetos é o que eu quero deixar aqui como mensagem de que é o mecanismo que a União tem de estimular a expansão da infraestrutura para lugares que necessitam e a gente conta muito com a parceria dos provedores com o RNP obrigado nós estamos com o tempo estourado mas se tiver alguma pergunta acho que dá tempo de responder eu fiquei Peter Knight Instituto Braudel da Economia Mundial eu fiquei muito animado em ouvir essas notícias do BNDES e também do Arthur mas a minha pergunta para o Arthur é isso desde 2007 eu sei o senhor sabe muito bem disso que essas não sei quantas tentativas de mudar legislação para aproveitar o FUS para a Banda Larga e o que mudou porque o Mansueto e o Guedes entenderam isso amigos meus que eu conheço muitos anos especialmente o Guedes mas será que ele soltou finalmente isso porque a fazenda é o maior obstáculo é isso mesmo Peter a fazenda é o obstáculo porque significaria o uso de recursos que afetariam o superávit primário quando a gente cria a modalidade do reembolsável e eu acho que essa é a chave para o uso do FUS o uso de recursos reembolsáveis esses recursos para fazer empréstimos a taxas muito muito baixas às vezes até taxas negativas para que provedores façam investimento esses recursos retornam isso não afeta o superávit primário então para o Ministério da Fazenda isso não é um problema isso não é um problema grande é um probleminha muito fácil de resolver assim como o Funtel que é um outro fundo que já opera o Funtel para vocês terem uma ideia tinha mais ou menos 200 milhões de reais de recursos não reembolsáveis que é o recurso que eu dou e não precisa voltar isso alguns anos atrás seis anos atrás hoje a gente tem 20 dos 200 foram caindo e chegamos em 20 milhões de não reembolsáveis os reembolsáveis continuam nos seus 200 300 milhões de reais não tem problema fiscal para usar reembolsável por isso que essa é a chave que a gente está usando para perceber um caminho de solução para o Fust agora eu sei que é uma discussão até difícil convencer as pessoas e mostrar isso mas às vezes resolver o Fust para uso do não reembolsável pode ser até um falso problema é até feio dizer isso do ponto de vista institucional porque o Fust não está sendo usado mas assim alguns anos atrás eu estava presente numa reunião numa conversa entre um presidente da república e um ministro da fazenda sobre Fust e o o presidente na época falava assim olha a gente tem esse fundo aí que é o Fust que não usa dinheiro e todo dia vem alguém reclamar que a gente não está usando esse dinheiro e é um ministro da fazenda dizer o seguinte não, mas a gente usa a gente usa dinheiro para a telecom de outras maneiras a gente colocou não sei quantos milhões na Telebrás por exemplo isso é dinheiro para a telecom o bolso é o mesmo sai tudo da união a diferença é uma porta de saída o Fust é só uma porta de saída mas tem outras portas de saída para o dinheiro se você está aplicando o recurso por exemplo na Telebrás é dinheiro que você está aplicando no telecom aí o presidente da república a gente respondia mas isso não funciona ministro porque você vai dizer que você está usando 400 milhões para a Telebrás e aí vai vir alguém e vai dizer mas tem mais um bilhão lá no Fust para usar porque tem um fundo ali para ser usado para isso então o raciocínio financeiro ele não é muito intuitivo você tem um fundo que é só uma porta de saída mas na prática as pessoas enxergam e devem enxergar assim como uma bolsa de dinheiro para ser usado no setor é esse mecanismo que a gente tem que corrigir aí a gente pode debater duas horas só para fazer com o Fust só para complementar botar um pouco de visão otimista acho que hoje talvez esteja muito mais maduro para propor uma solução de uso do Fust que considere diversos aspectos o primeiro é o PERT acho que saber onde implementar o dinheiro do Fust ter muita clareza e ter um estudo técnico embasando e subsidiando hoje acho que já tem esse nível de maturidade a outra é a concepção do conselho gestor plural não adianta ser um só governo ou ter só as grandes operadoras acho que todo mundo vai estar na mesa de tal forma que eu acho que o Fust ele vai ter um uso e uma legitimidade para o uso muito mais forte do que anteriormente e a outra realmente são essas três modalidades porque ela dá a chave do cofre vamos dizer assim para a equipe econômica que ela pode de acordo com a folga fiscal e modulando não, esse ano libera mais recurso não reembolsável esse ano apertou vou apertar o não reembolsável vai mais para o reembolsável de tal forma que você consegue ter um espaço ali, uma câmera de negociação entre a equipe econômica e a equipe voltada para o setor só fazer uma complementação mínima aqui já bastante coisa detalhada mas eu acho que o PERT também, o plano estrutural ele dá essa conexão com o Fust muito importante porque dentro do PERT a gente apontou seis fontes de financiamento os TAC o saldo de migração e etc só que essas fontes elas são todas limitadas todas são fontes finitas o único que tem potencial de gerar efetivamente um fluxo contínuo de recursos para que a gente possa superar essas limitações estruturais que nós temos no país é o Fust então com muito otimismo também de que esse projeto ao agregar visões de diversos parlamentares agregar visões também do setor agregar visões do BNDES então é um projeto que a gente está chegando num grau de consenso bastante importante então a gente tem muita expectativa de que isso aí finalmente possa destravar o Fust bom dia a todos meu nome é Paulo Eduardo trabalho na Furucau sou da área financeira na verdade faz um ano e meio que eu estou alocado na área financeira para desenvolver soluções financeiras para os clientes estou na Furucau há 28 anos e eu posso dizer para vocês que é possível sim desenvolver soluções talvez nós não estamos tendo a sabedoria de como chegar e envolver as partes para fazer isso acontecer com exemplos conseguimos desenvolver limite de crédito para provedores de internet com menos de um ano onde todo e qualquer agente financeiro dizia que isso era impossível contactamos todos os agentes financeiros do Brasil eu acho que está precisando até para esse projeto dar certo organizar um pouco mais convidar os parceiros e persistir nisso porque não é fácil romper a barreira tem essa conversa bacana nossa aqui mas depois tem um dia a dia tem a burocracia os agentes financeiros eu convidei quatro agentes financeiros para participar dessa feira aqui que eu percebi de todos os agentes financeiros que eu conversei inclusive com vários banqueiros eles desconhecem profundamente o setor de provedores de internet existe uma ignorância profunda a gente tem que ficar vendendo o provedor de internet o negócio provedor de internet então acho que passa muito por aí com isso cada vez mais pessoas sabendo do negócio e participando a gente vai conseguir abraçar e crescer o governo tenta fazer mas tem aquelas amarras que foi bendito por eles pela garantia tentamos desenvolver garantias tentando pegar a rede o problema todo é que a rede da maioria dos provedores de internet elas são muito misturadas com várias qualidades de produtos então é difícil desenvolver uma garantia que a maior garantia que o provedor de internet tem efetivamente não é o bem não é o carro não é o imóvel ele coloca a alma toda dele no negócio ele é um empreendedor nato corre puramente o risco o que ele tem de maior é a rede e a rede ninguém pega porque ela não está num padrão que oferece aquela garantia mas é o capital dele e todos os bancos mesmo agora o último lançamento que teve do FGI nós também participamos fizemos o piloto a taxa se não falo a memória teve um exemplo como o Dai Giro 1,5% ao mês 36 meses que luta que foi para fazer vencer isso dar certo mas eu volto a falar é possível me colocar à disposição para ajudar a construir isso junto com os seguradores de crédito falei com todos os presidentes dos seguradores de crédito eles têm interesse mas está faltando essa sabedoria de juntar BNDES seguradores de crédito banco e alguns momentos banco central e até a SUSEP porque existem confrontos meu muito obrigado e estou à disposição ótimo obrigado e São Maria as cooperativas de crédito que são parceiras dos provedores e que o BNDES tem visto com bons olhos também então vamos para a última pergunta tudo bem desculpa a pergunta simplória mas você falaste em faturamento de 3 milhões inicial isso é mês ou é ano? é ano é um piso geral para o produto que não é só para provedores para TI para vários segmentos tá, perfeito sendo bastante honesto 3 milhões é na prática com os critérios que a gente coloca qualitativo e constitutivo a gente está falando de 4 milhões ao ano para ser seguro 5 milhões tá perfeito outra coisa esse tipo de financiamento ele também tem 20, 30% de aporte com recursos próprios que o provedor tem que colocar para o Funtel sim para o BNDES 10 com o TLP na custo normal não 100% de participação perfeito obrigado bem, então encerramos agradecemos aos panelistas e a presença de todos até as 14 horas é isso e a presença e a presença E aí